Sem você, eu não sou ninguém. E se você se for, eu vou morrer. Agora que você está comigo, eu sou feliz, porque você é a tampa da minha panela. Qual é a diferença entre amor e paixão? E qual a importância dos dois? Como que os dois se juntam? Solta a vinheta, Juliana. Eu te amo, minha filhota. E vou provar pra você que o que eu sinto por você é amor. Olá, eu sou o Bruno Gimente. Seja bem-vindo aos Histórios da Alma aqui no Espiritualidade da Prática. Todos os dias, às 18h30, falando de coisas que ajudam você sem mimir, sem frescura. Não precisa usar um turbante na cabeça, embora eu tenha vontade de um dia aparecer com um turbante. O que você acha, Raquel? Seria alguma coisa assim? Bonito? Bonito? Olá, sou o Bruno. É, deixa pra lá. Esse turbante não tá com nada. Mas, é, o que eu me refiro, respeitosamente, todas as pessoas que usam turbante, mas aquela visão do guru, da pessoa alinhada, é impossível você achar que eu sou 100% alinhado. Mas você pode ter certeza que eu me dedico, uso ferramentas que mudaram a minha vida, mais de 16 anos estudando, me desenvolvendo, escrevendo livros, palestrando sobre isso. E aquilo que eu sei que é espiritualidade simples, no trânsito, preso no trânsito, na fila de um problema pra resolver, no avião, no trem, no metrô, na sua vida, na sua família, aguentando aquele cunhado mala, é ali que você tem que usar a espiritualidade sem mimir, sem frescura, tendo ferramentas que fazem a diferença pra você. E eu acredito no caminho da consciência que você vai entendendo a diferença das coisas. E é por isso que nós criamos esse quadro dentro do espiritualidade na prática, que a gente fala dos mistérios da alma. E um dos mistérios da alma é que as pessoas confundem amor e paixão. E são coisas totalmente complementares, mas totalmente diferentes. E aí eu gostaria de ajudar você a decifrar, a perceber o que é amor e o que é paixão. Primeiro, paixão é egoística. Sim, paixão é egoísmo. Porque é um sentimento que te consome de pura alegria e excitação que você sente. E é curioso dizer, mas a paixão faz com que você se sinta apaixonado pela paixão que você está sentindo. É tão visceral, é tão carnal, é tão material que nos confunde. Então você se apaixona por um neto, você se apaixona por uma mulher, por um marido, por uma esposa, por um homem, por uma mulher, por um vizinho, por uma vizinha, sei lá. Você se apaixona pela roupa, você se apaixona por aquele carro. E é um estado que te tira fora do ar, que te tira do ar. Inclusive tem uma pesquisa que eu não vou lembrar, eu vi, esqueci de anotar, mas tem uma pesquisa que fala que é sim possível você se apaixonar por alguém, por alguma pessoa em apenas um segundo. Em um segundo você dispara uma chuva hormonal, uma chuva de substâncias químicas e você se sente totalmente apaixonado. E quando a pessoa se sente apaixonada, todas as células estão movimentando, todo o metabolismo está funcionando. E esse sentimento é visceral, te cega, mas te gera energia, te movimenta, te tira do chão, faz você ficar focado naquilo. E é muito bom se você souber ter equilíbrio. Mas o que acontece? As pessoas são invadidas por esse sentimento visceral e já saem tomando decisão, casar, separar, ter filho, vender, comprar, esquecer. E é um sentimento químico, quase que como quando a pessoa toma uns goró e dura um tempo. E a diferença da paixão e para o amor é que o amor é totalmente ao contrário. O amor é leve, o amor é equilibrado, o amor não é apegado, o amor não requer aquela presença visceral. Então te amo meu amor, isso não é amor, isso é paixão. Amor respeita, amor entende, amor equilibra, amor sofre pouco, amor fica feliz na medida certa. Amor mantém emoções equilibradas. Se você vive com alguém que você gosta muito, muito mesmo, mas as emoções são equilibradas, as oscilações emocionais não acontecem numa intensidade assustadora, isso é o verdadeiro amor. O amor não há cobrança, o amor há leveza, o amor há confiança, há tranquilidade emocional. Na paixão não, cobrança, choro, tristeza, porque tudo que você quer é continuar sentindo aquela sensação. E para que serve a paixão num relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem? Porque senão o pessoal vai falar que eu sou preconceituoso e não sou de jeito nenhum, absolutamente. Uma pessoa que se considera reencarnacionista e espiritualista não tem preconceito de nada da casca. Entende que tudo é aprendizado. Então não interessa o nível de atração que tenha homem-homem, mulher-mulher, não interessa nada disso. O que interessa é esse mecanismo que eu vou te explicar agora. Então é o seguinte, você está lá, você chega em contato com uma pessoa e daí acontece que você fica bem doido por essa pessoa. E a paixão te consome? Você não consegue ver nada? Aquela pessoa única na sua vida? Você já ficou assim, Raquelzinha? Já. Já? É bom, né? É. Só que nós descobrimos com algumas das pesquisas que o tempo que uma pessoa aguenta ficar apaixonada é no máximo dois anos. O coração começa a dar pau, a química do corpo começa a dar problema. Então a paixão precisa existir no máximo 20 meses, que é muito raro. O comum é a paixão de dois meses, que depois vai trocando o sentimento. E quando esse sentimento, que é uma cascata química, para de acontecer, o que acontece? Tem que entrar o amor. Então a paixão é um traqueador, é um acionador, é um gancho, é uma corrente que aproxima duas pessoas. E se elas não transformam, depois dos dois meses mais ou menos, a paixão em amor, ou se separam, ou começam a brigar, 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 brigar. Então você já deve ter tido relacionamentos, meu Deus, meteóricos. Acabou. Ou você deve ter tido relacionamentos meteóricos, que viraram um inferno na sua vida. Ou você pode ter relacionamentos meteóricos, que se transformaram em amor. Então a sabedoria para você aproveitar aquela atração que o universo provoca entre duas pessoas, ou duas coisas, ou você e um projeto, ou você e uma outra coisa. E ela depois se transforma em... Ela precisa se transformar em amor. Por quê? Porque quando a paixão é criada, a paixão vicia. E a pessoa quer manter o sentimento de paixão. E ela entende que para manter a paixão, ela precisa manter a outra pessoa, ou manter o neto. Quantas pessoas apaixonadas pela neta, pelo neto. E aí, a leveza não toma conta, porque a pessoa não está espiritualmente pronta, madura. E ela começa a cobrar, controlar, dizer o que tem que ser feito. Ela se torna um obsessor do outro, da outra coisa, ou da outra pessoa, na tentativa de manter o sentimento de paixão. E ela não consegue mais sentir a contrapartida, e ela quer manter o sentimento de paixão. Que embora ela é doida, ela é visceral, ela é vicia. E aí a pessoa começa a se transformar num conflito, começa a criar conflito. E esses conflitos, às vezes, geram assassinatos, geram brigas de família e tudo mais. Então a paixão, ela é fundamental para eu me apaixonar pelo novo trabalho, como aconteceu comigo. Para me apaixonar pela espiritualidade, pelo desenvolvimento pessoal. Mas eu precisei me apaixonar por um tempo, para ter atração para essa nova carreira. Para ter coragem de planejar a transição da carreira passada. E aí eu transformei no dia a dia. No dia a dia eu não consigo estar apaixonado pelo trabalho o tempo inteiro. Eu estou aqui por amor, e o amor é leve. Ele não é visceral. Às vezes eu estou apaixonado por uma coisa. E o relacionamento que você tem hoje, ele só vai durar se você transformar a paixão em amor. E isso acontece com a cumplicidade, com a autossuficiência emocional que nós estamos treinando aqui. Com o controle diário de quem você é, com a busca constante de entender quem você é. E aí você pode permitir que paixão e amor trabalhem o tempo inteiro junto contigo. Eu acredito que não há nada melhor do que você se desenvolver como ser. A gente busca coisas externas o tempo inteiro. A pessoa, o carro, o corpo perfeito, o dinheiro, a viagem, o status. E essas coisas que todo mundo procura. Eu procuro, você procura. Só que se você não tiver a sensação de que você está vivendo a sua missão. E de que você está fazendo algo para melhorar o que você tem aqui dentro. Nada do que tem fora vai te abastecer nada. Então tudo que a gente precisa fazer é focar na nossa evolução. Porque quando a gente busca quem somos nós em essência. A paixão pode aparecer na sua porta e você vai transformá-la em amor. As coisas que estão andando errado você vai entender que não precisa mais ficar com você. E é uma libertação sem fim, é uma leveza sem fim. Você sofre menos, você cansa menos e você respeita mais o tempo dos outros. É para isso que eu acredito que se você começar a desenvolver a sua consciência e trabalhar nisso com uma essência que você precisa. Assim como não dá para ficar sem beber água. Não dá para ficar sem comer. Não dá para ficar sem buscar a sua essência e desenvolver o seu propósito. Desenvolver a sua consciência espiritual. Desenvolver o entendimento que você está fazendo aqui na Terra. Quando você começa a focar nisso e dedicar grande parte da sua vida para fazer isso. Você experimenta o verdadeiro êxtase. O verdadeiro sentido da palavra felicidade. Eu acredito que isso é possível. Porque eu tenho visto sistematicamente os meus alunos, os meus seguidores, os meus leitores fazendo isso. Então eu acredito que você consegue. Talvez você já seja um desses casos. Talvez você já seja uma dessas pessoas que já está vivendo em outro nível. E se você quer ir um passo além, se você quer ir mais adiante, um caminho que eu te recomendo é um link que está aqui embaixo. Para você vir com a gente na nossa família online de transformação espiritual. Que é a nossa plataforma online iniciada. Lá você vai ter um acompanhamento meu, da Patrícia. Um direcionamento do que você precisa fazer para você ser quem você nasceu para ser. Melhorar a sua prosperidade, os seus relacionamentos. Parar de ser a ovelha negra da família e ser quem você sempre sonhou. Aqui embaixo tem um link. Você entra lá, aproveita que nós estamos com uma pequena janela de novas inscrições possíveis para quem quiser entrar, é claro. Agora, uma coisa eu vejo. Eu vejo que a paixão é muito importante. Mas a sabedoria de transformar a paixão em amor é mais importante ainda. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele fez sentido para você. Vou pedir para você que você compartilhe. Pegue um link aqui embaixo. Aqui sempre tem uma setinha. Você clica na setinha. Dá para compartilhar. Daí você compartilha no seu WhatsApp agora. Manda para as pessoas dos seus grupos de WhatsApp. E se você está vendo esse vídeo em grupo, debate esse assunto. Vê o que você acha. Pense quantas vezes você já se apaixonou e você não conseguiu transformar em amor. Porque você começou a querer cobrar do outro. Perceba que você começou a querer cobrar do outro para conseguir manter a paixão. E você nunca vai manter a paixão 100% do tempo sobre alguma coisa. A paixão é só um fósforo que acende, joga uma energia e ilumina, mas depois ele apaga. E depois que ele apaga, você tem que ter transferido o fogo do fósforo para a fogueira ou para uma outra chama que tenha equilíbrio e continuidade. Aqui ele falou foi o Bruno de Mendes. Ó, acredito em você. Eu sei que você vai fazer a diferença. Eu sei que você já está fazendo a diferença. Se você gostou, curte. Se você não gostou, curte para baixo. Comenta aqui embaixo qual foi a última vez que você se apaixonou e por quem e por como. E a gente se vê no próximo vídeo. É claro, somente se você estiver inscrito no nosso canal. Senão você não vai me ver no próximo vídeo porque você não vai receber a notificação. Então marca para receber notificações caso você ainda não seja notificado. E a gente se vê amanhã aqui às 18h30. Beijo grande, valeu. Vamos junto.